Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos para a leitura para o mês de abril de 2024 para os meus virginianos. Virgem, estou aqui direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e essa chuva abençoada, abençoada, começou a chover agora por aqui, estava muito quente. E essa chuva veio abençoar a leitura de vocês, né? Então sim, bora aqui comigo, signo de Virgem, Sol, Lua e Ascendente. Vamos ver os conselhos e orientações, quais as energias para o mês de abril de 2024. Tem muita coisa aí nos céus de abril acontecendo. A gente começa já o dia 1º de abril, com o início da retrogradação de Mercúrio. Dia 8, nós temos um poderoso eclipse solar no signo de Aries. E temos aí uma conjunção também no dia 20. Se você ainda não é inscrito por aqui, fica ligado, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo e acompanha os vídeos diários, tá? Essa última semana eu não gravei porque eu estou aqui, né, viajando. Mas segunda-feira a gente já volta com tudo aí nas previsões diárias. Eu trago os movimentos mais importantes do céu aí. Então, é uma pílulazinha para o seu dia. E nesses vídeos eu falo também de toda essa movimentação que acontece no céu, tá bom, Virgem? Não esquece também de deixar o seu like e me segue lá no Instagram, arroba Império do Tarô e arroba O Caminho de Vênus. Ó, olha a carta que virou aqui para vocês, Virgem. Vai chover na sua horta, vem abundância e prosperidade para você. Uma chuva maravilhosa dessa que está acontecendo aqui. Só tinha que vir mesmo para você essa energia, né? Então, aguarde que os céus estarão aí, ó, mandando as bênçãos, abrindo os caminhos, trazendo as oportunidades para vocês agora no mês de abril. É um mês que vem chegando com crescimento, prosperidade, fertilidade e abundância para o povo de Virgem. Energia de Leão aqui pode ser uma pessoa do signo de Leão, tá? Mas a energia de Leão fala de brilho e poder. Eu acredito que é o mês onde os virginianos estarão aí brilhando, né? Estarão bem trabalhados no seu próprio poder, no seu empoderamento. Uma energia que pede muita força, autovalorização, tá? E é você acreditar aí no seu potencial, no seu valor. Todos os dias são oportunidades para uma nova vida. Então, é como que se abriu, cada dia trouxesse a sua oportunidade, né? Cada dia trouxesse a sua magia. Cada dia trouxesse para vocês uma possibilidade, uma abertura, para vocês aproveitarem. O que mais temos para o signo de Virgem agora em abril? Virgem, Sol, Lua e Ascendente, ó. Acredite em você. Acredite mais em você. E essa energia aqui de Leão, né? Ela fala exatamente isso, ó. É você acreditar no seu poder, na sua força, na sua magia, na sua beleza, na sua capacidade, tá? É um mês também que é legal aí para quem quiser mudar de visual, né? De repente, você estava planejando mudar o visual, fazer um tratamento estético, tá? Abril, tá? Maga, 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 power. Absolute, maravilhoso aí para o signo de Virgem. O que mais? O que mais? Ó. Decepções, não se iluda. Então, aqui fala o seguinte. Olha, Virgem, tudo aquilo que for ilusão na sua vida, tudo aquilo que for ilusório, vai ter aí uma decepção. E até os eclipses, eles são muito esses catalisadores, né? De mudanças que podem trazer essas desilusões, essas decepções. Por quê? Para que a gente não se iluda, para que a gente saia das ilusões. Para que a gente saia daquilo que não tem base, daquilo que não tem fundamento. Ok? Então, não se iluda em relação aos outros. Não crie expectativas. Confie e acredite naquilo que você pode fazer, tá? E quanto melhor você estiver, melhor você ficará. Quanto melhor você estiver, melhor a sua vida ficará. Quanto mais você se conectar com energias de alegria, de abundância, de coisas boas, de prosperidade, de lugares, de pessoas que fazem você ficar bem, melhor a sua vida vai ficar. Então, foge de ambientes pesados, situações pesadas, pessoas pesadas. Principalmente, principalmente, tá? E transmute, né? Transmute aí as energias e situações. E procura aquilo que faz com que você se sinta bem. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas, tem situações, tem coisas que faz a gente ficar mal, ficar triste, ficar nervoso, ficar ansioso e a gente busca. Então, virgem, não busque isso, tá? Quais as energias gerais para o signo de virgem, sol, lua e ascendente, por favor? Abril de 2024, para meus virginianos. Energia, temos aqui um pagem de ouros. Abril chega trazendo para vocês crescimento material, crescimento profissional, oportunidades de novos negócios, de novos trabalhos, de novos ganhos, tá? E vai ser um mês prazeroso para vocês. Eu vejo chegando novidades que vão trazer aí, prazer, que vão deixar vocês felizes, tá? Qual o desafio para o signo de virgem? Qual o desafio para virgem? Parece que virou uma carta aqui, virou uma carta. Uau! Mira! Desafio aqui, nós temos o arcano maior, o diabo. Cuidado com os excessos. Cuidado com aquilo que é tóxico. Cuidado com o ego negativo. Cuidado com as ofertas tentadoras, mas que você sabe que são ofertas ilícitas, tá? Muito cuidado com situações de manipulação, situações de falsidade. E eu acredito que aqui também fala pra você se fortalecer muito espiritualmente. Então, abriu, pede pra que você se conecte muito com a sua espiritualidade, transmute emoções, desejos, sentimentos, sensações, tudo que for tóxico, negativo. Pode ser que venha pra você aí, né, muitas ofertas tentadoras. São ofertas prazerosas, mas que depois você teria que pagar um alto preço, né, virgem? Então, cuidado com tudo isso, cuidado com pessoas tóxicas, pessoas abusivas. Muito, muito, muito cuidado, tá? Firme aí na luz, firme aí no seu propósito do que é bom, do que é valoroso pra sua vida. Espiritualidade. Mensagem da espiritualidade, nós temos aqui, nove de ouros, ó, uau. Realmente a espiritualidade vem trazendo aqui pra... Ah, sabe o que estão me falando aqui também? Com esse arcano maior aqui no desafio? É muitos aqui desbloqueando a sua capacidade de fazer dinheiro, de gerar dinheiro, é, o seu poder, sabe, pra trabalhar, pra fazer negócios, tá? Porque o nove de ouros é uma carta que fala da entrada de muito dinheiro aí pra vocês. Então, acreditem, tá? E o nove de ouros também fala de você, é, não apenas, né, ganhar dinheiro, mas você ter o prazer de viver os prazeres da vida de uma forma saudável. Hum, espiritualidade vem aqui te mostrando que você pode viver os prazeres da vida de uma forma saudável. Olha que incrível. Muita abertura aqui de caminhos pra vocês em relação a essa parte financeira e material e profissional, tá? Uau, mira só. Temos aqui uma maravilhosa imperatriz, hein? Expandindo a vida, expandindo os negócios, expandindo o amor. Pra vocês, vai ser um mês aí de muita força, de muita beleza e realmente de muita, muita fertilidade. Imperatriz chega, ela traz, né, o sucesso pra vocês no amor, sucesso no seu trabalho, nos seus negócios. Temos um cavaleiro de pausa aqui, as coisas fluindo e acontecendo de uma forma muito rápida. Muito rápida e divertida. E eu vejo os virginianos aqui, sabe? Os virginianos, geralmente, eles são muito terra, né? Muito racionais. Eu vejo você aqui, principalmente aí entre o dia 10 e o dia 20, você se lançando mais, você com uma vibe mais apaixonada, mais sedutora. Você encarando, sabe? Se jogando aí em novas aventuras. Isso aqui, pra mim, pode ser muito aí, ah, é um amor, hein? Um novo amor. Hum. Uau. Seis de paus. Nossa, que coisa rica. Seis de paus fala de uma conquista. Então, eu vejo aqui os virginianos tendo um grande sucesso, uma grande conquista na vida de vocês. Pode ser uma conquista relacionada ao amor, trabalho e dinheiro. Que são os assuntos da Vênus, são os assuntos da Imperatriz, né? Que lindo. Qual a sua atitude? Seis de espadas. Então, o seis de espadas é a mudança. Esteja pronto para as mudanças que vão acontecer. Esteja aberto para se transformar. Esteja aberto para mudar, tá? Esteja aberto para receber coisas novas na sua vida. E aqui a sua atitude. Busque sair de situações bagunçadas, conflituosas. Não aceite permanecer e não aceite entrar, tá? Então, muitos aqui estão meio que vivendo aí num caos. Alguma coisa, sabe? Está meio que desorganizado, meio conflituosa. É o momento de você traçar metas para estar com uma vida mais tranquila. Mais em paz, mais fluida, tá? Sem coisas bagunçadas, né? Sem esquemas errados. Eu sinto muito aqui, assim... Principalmente quem está solteiro aqui, eu não sei. Mas eu acho que pode ser que tenha pessoas aí que estão até vivendo um triângulo amoroso. Você tendo um relacionamento. Ou você é casado, casada. Ou você está se relacionando com alguém, né? Que já é casado, casada. Ou alguém que tem uma pessoa já e você está fazendo parte aí desse negócio tóxico. Então, é o momento de você, ó... Sair fora dessa situação. Que não vai agregar nada para você. Não vai te trazer nada. E procurar mesmo ter a sua paz de espírito, tá? E ter relacionamentos saudáveis, ok? Então, aqui você pode ter uma grande conquista. Um grande sucesso na sua vida amorosa. E esse passo pode ser, inclusive, você se libertando dessa situação nociva. Você dizendo não, né? Para esse arcano maior aqui que saiu ali, o diabo. Dizendo não para essa situação tóxica e de manipulação. E aí, a partir disso, você fica lícito. Para que a vida traga para você um amor bom para você. Um amor seu. Né? Isso também faz parte aqui da mudança. Viu? Família, temos a justiça. Arcano maior a justiça. Trazendo harmonia e trazendo equilíbrio. Eu vejo aqui, virgem, que pode vir uma grande vitória para você ou para a sua família. Que é algo relacionado à justiça. Que envolve dinheiro, tá? De repente, tinha uma causa na justiça aí presa, parada. Ou mesmo um inventário. Ou alguma situação que é uma situação grande. Então, eu vejo que isso se resolve. Aí, para você ou para alguém da sua família. Mas é um mês onde a gente tem harmonia, tem equilíbrio. Com a família é um mês bom, tá? Um mês próspero e um mês bom. Amorzinho, para quem está solteiro, mira isso. Olha isso, virgem. O arcano maior a estrela. Olha só o que os céus estão dando para vocês. A estrela traz para você aqui, ó. Uma grande renovação na sua vida amorosa. E essa renovação, ela vem com a realização de um sonho de amor. Ela vem com uma conexão muito especial com uma pessoa. É uma pessoa especial, é uma pessoa extremamente especial. É um presente dos céus mesmo, aí, para a vida dos virginianos. Pode ser aqui para vocês. Muito forte pessoas de Libra. Muito forte pessoas de Touro. E também pessoas de Arias Leão ou Sagitário, tá? Vamos ver a mensagem Oráculo para Virgens Solteiros. E olha só, quem começar a se relacionar agora, em abril, tá? Esse relacionamento vai terminar em casamento. Pode escrever. Vai terminar em casamento. Como se essa pessoa fosse realmente aí, ó. A tampa da panela. A sua metade da laranja. Mensagem Oráculo para Virgem Amorzinho para os Solteiros. Ó, emergência. E é rápido, tá? As coisas acontecerão muito rápido para vocês aqui no mês de abril. O amor universal, ó. O amor universal. Olha só. É um presente da espiritualidade. É como se o Divino Criador estivesse olhando para você, tá? Estivesse olhando para você. E, ó, não falei? Balanço, equilíbrio, yin e yang. É uma perfeita sintonia. É a pessoa que vem aí te trazer um equilíbrio perfeito. É uma combinação escandalosamente linda, perfeita e maravilhosa aí para vocês no amor, tá? Amorzinho, para quem já está em um relacionamento, temos o arcano maior à força. Um mês aqui de muita paixão para vocês, tá? É um mês aqui onde vocês conseguem ter também muito sucesso dentro do relacionamento. Eu vejo um amor muito grande, inclusive vocês vendo, sentindo esse amor. E eu vejo calmaria, tranquilidade, fluidez aí para quem já está em um relacionamento, tá? Mensagem, oráculo para o amor, para virgens solteirinhos. Qual a mensagem, por favor? Olha, abundância. Abundância de amor, segurança, estabilidade, abundância material para vocês. O místico, então aqui fala da espiritualidade, né? Pode ser que você seja uma pessoa muito espiritual, uma pessoa ligada aí, né, ao misticismo, ao ocultismo. Aqui, ó, alguém que tem uma estrela na testa é uma marca de sorte, de magia, de poder, né? Ou você se relaciona com uma pessoa, sim. E, ó, é o momento de transcender. Vocês vão aí conhecer, sabe? Uma paixão, uma força que é algo que transcende a tudo aquilo que vocês já tinham vivido. É algo meio tântrico mesmo, sabe? Ó, uau! Que paixão, que força, que amor, hein? Que lindo! Bora ver? Saúde! Saúde! Temos o seis de copas. Eu vejo a saúde de vocês ótima. Eu vejo, inclusive, aqui vocês se sentindo, sabe? Quando você se sente mais animado, mais jovem, mais feliz, mais rejuvenescido, mais bonito, mais alegre. E a sua saúde emocional melhorando muito. Muitos aqui podem realizar um sonho de fazer algo aí no seu corpo até ligado à beleza. Então, de repente, era um sonho seu fazer um tratamento estético de dente, cabelo, uma plástica, um tratamento na pele, sabe? Algo assim, aqui está mega favorável pra vocês. Então, invista também na sua saúde. Dinheirinho, temos o oito de pausa. Aguarde pra surpresas, viu? Eu vejo aqui, virgem, as coisas, ó, acontecendo muito rápido. Muito rápido. Muita movimentação. Muita coisa acontecendo. É uma virada de jogo, sabe? É uma sorte, uma grande sorte que vocês terão, gente. E nós vamos ter, acho que é dia 20, uma conjunção mágica. Conjunção de Júpiter com Urano. Eu estou até pensando na gente fazer um ritual aí nessa conjunção. Júpiter com Urano no signo de Touro. Um pouquinho antes de Júpiter sair de Touro e entrar no signo de Gêmeos. E isso traz exatamente essa movimentação. Porque Urano é a força, a energia, né? Nossa, é assim, os céus se alinhando para mudar a sua sorte. Te trazer aí coisas extremamente incríveis, maravilhosas e rápidas em relação à sua parte financeira. E em relação ao amor também. Sabe aquele amor pra você? Tava escrito nas estrelas, tava assim. Caso do acaso vem marcado em cartas de tarô. Oh, oh, é isso. Uau, até me esquentou aqui essa leitura, viu, virgem? Amei. Bora lá, o alerta. Vamos ver qual é o alerta pra você. Cuidado aqui, ó. O oito de espadas. Ele fala pra você, meu amor. É agora. É agora que você precisa libertar-se. É agora que você precisa se libertar de mente escassa, crenças limitantes, situações tóxicas, situações que te prendam, que te amarram, situações que te prejudicam, principalmente situações mentais, pra que você possa viver aqui esse milagre. Porque o que eu vejo aqui, virgem, são exatamente isso, milagres acontecendo na vida de vocês agora no mês de abril. Uau! E olha isso, trabalho. Temos um três de ouros. Você regou, você plantou, você regou, você está cuidando, você vai colher. Muitos vão ter ótimos negócios. Muitos vão conseguir aí um trabalho maravilhoso. Muitos, você vai ver o fruto do seu trabalho, seus negócios expandindo, dando certo. Muitos vão ter aí uma oportunidade, que é a oportunidade, assim, da vida. Da vida. Muitos vão conseguir realizar sonhos. Muitos vão ter aumento de salário, promoções no trabalho. Então, virgem, é seu. O mês é seu. E a carta de corte, temos aqui a energia da temperança, ó. Tudo isso para te harmonizar, te trazer estabilidade, paz. Se harmonize, medite bastante. Acredita, faça a sua cocriação. Lança para o universo tudo aquilo que você deseja viver e cocriar. Porque eu tenho certeza que o que ele vai trazer é muito mais. Muito mais. Expande a sua mente, tá, virgem? Expande a sua mente. Mensagem oráculo para virgem. Carta número 18. Vamos ver aqui. Olha que lindo. Aqui parece uma fonte. Parece o arcano maior a temperança. 18. Emoções. Lembre-se de colocar o seu coração naquilo que você está fazendo. Caso contrário, o resultado será algo exclusivamente ligado à satisfação do seu ego e ficará estagnado como um pântano. Então, virgem, tudo o que você fizer, coloque o seu coração. Coloque amor, coloque energia, aqui como cavaleiro de pausa, ó. Coloca paixão, coloca tesão, coloca emoção, faça com amor. Dê o seu melhor. Se não, tudo o que você fizer fica aí estagnado como um pântano. Então, meu bem, joga amor aí na sua vida, tá? Um beijo grande no seu coração. Não esquece de deixar o seu like, tá? Tá ligado? Escreve aí nos comentários. Cíntia, tá ligado? Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.